Vai, tipo, sai lá fora! Faz favor, não desce! Ele está batendo em mim isso, ó! Ele está batendo em mim? Chama a polícia, que é melhor! Vai melhor, eu vou descer, porque eu tenho que trabalhar, tá? Não, não vou dar razão, eu tenho que trabalhar, tá? Não, não vou dar razão, eu tenho que trabalhar, tá? Não, não vou dar razão, eu tenho que trabalhar, tá? Não, não vou dar razão, eu tenho que trabalhar, tá?